Mas segura aí que eu já já te entrego, Riquelmo preparou, tocou, Robinho bateu, a bola passa à esquerda no Lucas Arcanjo Tocou no meio o Robinho, ele tem na frente, novamente o Riquelmo, chamou pra perto da direita, bateu, travado, bateu na marcação da equipe do Vitória, amorteceu Quase deixou dele, o Sampaio, segunda chegada mais perigosa, vem Vitória E o Uri disparou na frente, vem o Asvaldo, bateu pro gol, defende, Luiz Daniel Vitória, vem aí Esquinada, Escanteiro, vai Chuchu Verá, cruzamento, direto pro gol na trave, tira a marcação da Bolívia Querida Recupera o Bolívia Querida, Pará vem conduzindo, do lado dele, tem a chegada do Robinho que bateu de longe Ficou pro Riquelmo, vai encarando a marcação, Riquelmo, passou a linha de frundo, tem a chance de fazer o cruzamento, exagerou Mas tem a chance aí do Sampaio, trabalhando com o Vitinho, dentro da área, limpou bem, bateu pro gol Olha a sobra, não, não, quem tirou foi a zaga Mais sumida assim que só o Sampaio capricha nessas horas Mas vem aí a equipe do Vitória, bateu de longe, a bola passou à esquerda, meu Deus do céu, só olhou o Luiz Daniel Aqui que os internatas estão passando pra gente Vem aí o Sampaio, Robinho, tocou, Ítalo mais atrás, Ferreira, limpou, recebeu a falta Ele ia bater essa bola, vai encarando a marcação, tocou, Ferreira, passou por ele, quase que dava certo Sampaio recuperou, tem falta, meu Deus do céu, não vi falta não Arbitragem Trabalhou do lado para o Oswaldo, Oswaldo esticou aqui na ponta direita, vai fazer o cruzamento dentro da área Tocou de cabeça ali, foi fazer a defesa Luiz Daniel Passo clareou, vai descendo, vai curtindo uma de armador ali Tem o Riquelmo, a torcida pede que ele toca Tocou pro Riquelmo, se livrou da marcação, tem falta e tem que ter cartão amarelo Retinho a linha lateral, agora dispara, vai embora aqui a equipe do Vitória Ultrapassando a linha aqui, divide o gramado Disparou em velocidade, Yuri se livrou bem na marcação Oswaldo saiu de cara, bateu pro gol Gol! Gol do Vitória Oswaldo, número 11, o capitão Bola bem filtrada Aqui pertinho no círculo central, pra chegada do número 6, que é o Railan Na frente tem o Oswaldo, a tor do gol, bola pra ele Parou, ia se mandando, chegou e fez a falta o Pará Fechou a porta pra ele, e agora na sequência ele vai fazer a falta Mas o Sampaio recupera, Robinho vai dar um lance, toma a bola do Rodrigo Agora sim afasta a bola, mas tem sobra de bola lá na frente, meu Deus Disparou, vem o segundo gol aqui com o Léo Gamalha Marcação do Sampaio, chega, foi bem na bola do Vitória O Sampaio tenta sair pro jogo Vem o Sampaio trabalhando a bola ali, Lucas, cruzamento na boca do gol Passou por todo mundo e saiu pela linha de fundo Já tava no chão, foi lá em cima o Railano, teve falta coisa nenhuma Tá até agora no chão o Ferreira e se manda a equipe do Vitória E o Riquelmo vai lá parar a jogada Agora não vai ter jeito, Glauber É o futebol pra você ligado, rodada de número 33 Se ligue aqui com a gente, vem aí a equipe Do Vitória, a bala batida por cima do gol Passa por cima do gol do goleiro Aí você vai conferindo, mas Pimentinha se manda por aqui Jogo acontece pela ponta direita, dois em cima dele Naquela jogada sempre, sempre normal a jogada do Pimentinha Recebeu mais atrás, clareou pra ele, é o Claudinei Ele tem espaço, tocou lateralmente Robinho de perna esquerda, bateu pro gol Ela passou por cima do gol do Lucas Arcanjo Pimentinho, vem cruzamento Bola, passou por todo mundo Vai sobrando ainda Ítalo, cobrou, tem Claudinei Bateu travado, ela passa por cima do gol Mas já tinha a lateral Recebeu na perna esquerda, vai conduzindo Vai encarando a marcação Passou do primeiro Segundo teve falta Falta dura em cima dele Tem que ter cartão amarelo por Uri Castillo Recebeu aqui o número 23 que é o Ítalo Pimentinha também, vai encarando a marcação Passou por 3, invadiu a área Caiu dentro da área, bola batida pelo gol E passa Ativa aqui do Edson, bola na frente Esticou Uri, vai invadindo a área pelo lado esquerdo Rolou pra boca do gol Bateu por cima do gol Léo Gamalho Vai conduzindo a bola Tocou Recebeu o Ítalo Clareou, bateu de longe No centro do gol Lucas Arcanjo Do Henrique Henrique vai encarando a marcação do Dudu Chamou na perna direita Funcionou Para Botão de esquerda Passou A direita do goleiro É acionado aqui o número 17 Que é o Zé Hugo Primeira participação dele O primeiro toque na bola Encarou a marcação Liberou pra Dudu na frente Meu Deus Olha o cruzamento Meu Deus Passou por todo mundo Tem sobra ainda com o Asvaldo Ficou aqui pro Zé Hugo Recebeu Chamou na perna esquerda Bateu travado Sobrou novamente Vem aí O Dudu Bateu travado E a bola vai pela linha lateral Linha de fundo Melhor dizendo Osvaldo número 11 Vai usar a perna direita Vai Xuxu Verá Vem bola no campo minado Tocou de cabeça Tem a sobra Salvou O Sampaio Luiz Daniel Cruzado a perna direita 38 Vem cruzamento Fechado Primeiro pau Meu Deus do céu Salva novamente O Sampaio Luiz Daniel Jogada 41 minutos Vamos lá Sampaio Sou mais a Bolívia querida Um tome cruzamento Bora Direto Pro gol Volta lá Lucas Arcanjo Foi lá e roubou Botou a bola na frente Desceu Em velocidade Pimentinha Que recebeu Se livrou bem Da marcação Capricha Só caprichar Invadiu Cruzamento Dentro da área Meu Deus Henrique Não tocou na bola João Cruzamento Passou por todo mundo Sobrou com Pimentinha Capricha Pimentinha Capricha Jogou Em cruzamento Passou por todo mundo Pimentinha